Fabiano Pierre, Coordenador Geral das Categorias de Base do Havaí. Que avaliação a gente pode fazer deste ano, 2021, de maneira geral no trabalho que foi realizado? Eu vejo de maneira muito positiva a forma que a gente está conseguindo terminar o ano 2021, levando em consideração a pandemia. E a gente teve a felicidade de ter autorização de, desde fevereiro, apresentar todos os atletas aqui no clube, de todas as categorias. E ter um protocolo que nos deu bastante segurança para enfrentar essa pandemia. E a gente já se aproveitou muito desse período que muitos clubes estavam parados. E a gente fez muita captação para todas as categorias aqui do clube, desde a categoria sub-9, lá nos Mirim, com a coordenação do Marcelo Pereira. E vejo que foi um ano muito positivo em relação a isso. E o fortalecimento das categorias também, a estrutura, que a gente conseguiu melhorar em alguns aspectos, né? Na estruturação das categorias de base. E vejo de forma muito positiva. Você, o Havaí, é um clube reconhecido pelo trabalho de base que fez. Como foi o desafio de assumir esse trabalho lá em fevereiro de 2021? Como é que foi isso? Qual foi a sua maior preocupação quando assumiu essa responsabilidade? Principalmente pela questão da pandemia, né? Que muitos clubes estavam parados, fechados, né? Sem perspectiva de competição. Então, a gente apresentou as categorias, iniciamos o trabalho. Como eu falei, a prioridade de captação, né? Para sair na frente. Então, eu vejo que, para os próximos anos, a gente vai ter um legado bastante grande de atletas que a gente captou e que vão ser desenvolvidos aqui dentro do clube para que passem por todas as categorias, né? Quando eu falo de estruturação interna, a partir do momento que a gente consegue ter três jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-15 e participar principalmente de competições, colocar o Havaí nessas competições nacionais, né? E a gente, pensando já em competições internacionais, para que a gente possa evoluir cada vez mais o nível técnico dos atletas aqui do clube, mostrar esses atletas para o mercado nacional e internacional, acredito que isso foi muito importante. Esse intercâmbio que o Havaí faz hoje, a gente já tratou isso com os outros treinadores, com os grandes centros Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, como é que é isso? O que representa estar jogando contra as equipes de grande nível aí, de Série A, uma vez com o Havaí, agora vai ser Série A também, né? Eu acredito que é o que mais vai qualificar o trabalho da base do Havaí. A partir do momento que você joga com escolas do Nordeste, do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, com as grandes equipes, você consegue entender a que nível que você está como equipe, mas também individualmente dos atletas, né? E isso, onde tem essas competições, é onde tem a maior parte da observação da CBF, nas categorias de base. Então você, além de aumentar o nível técnico dos seus atletas, a competitividade, acompanhar as gerações que cada categoria tem, então você sabe que nível que você está, mas você mostra muitos atletas para o mercado também, né? O próprio clube começa a conhecer melhor os seus atletas, né? Porque são jogos transmitidos, né? O mercado está todo participando dessas competições, então tem muitos atletas que passam a receber convite, né? Os clubes começam a entrar em contato com a gente para que possam ter esses atletas também, então isso vai qualificando muito o trabalho. A estrutura que o Havaí tem hoje é uma estrutura que dá alimentação, dá hospedagem para o atleta, dá ensino. O Havaí tem essa preocupação de o atleta ter todas as condições para realizar um bom futebol, um bom aprendizado, mas também se o atleta não for chegar ao profissional, pelo menos o Havaí formou um cidadão aí, né? Para a vida, para o dia a dia. É, a gente tem uma preocupação muito grande hoje em formar os atletas, de formar profissionais, de dar oportunidade, né? Desde o Mirim lá, que é coordenado pelo Marcelo Pereira, a gente já consegue hoje ir lá ter uma qualidade de profissionais, que a gente sabe que nas categorias menores é diferente de trabalhar nas categorias maiores. Então, além de todo o empenho que tem que ter, né, para trabalhar essas categorias, mas a estrutura que o Mirim já está recebendo hoje, que é o suporte, né, que é onde a gente começa a captar com a idade menores os melhores jogadores do Brasil e que eles possam ter uma continuidade, eu acredito que essa estruturação física, ela é fundamental, mas a qualificação profissional é o que vai fazer o Havaí subir de prateleira, tá no nível, como foi falado aqui, no nível acima com as principais escolas do Brasil e nós estamos hoje competindo com as grandes escolas de igual para igual, já falamos aqui dos resultados que a gente teve na Copa do Brasil, da Copa Voltaço, da Copa Umbro, tivemos agora recentemente a Copa Floripa Cup aqui em Florianópolis, onde a gente foi campeão subir 17, os nossos Mirim sub, fizemos todas as competições do sul brasileiro, chegando nas semifinais e nas finais, do 12, do 13, do 15, né, então acredito que essas competições e a estruturação que o clube está dando, se a gente qualificando cada vez mais, estruturando cada vez mais, a gente vai estar, sem dúvida nenhuma, entre as grandes categorias de base no Brasil. Uma nova gestão que vai assumir em 1º de janeiro, o que eles vão pegar aqui? Como está a base do Havaí e onde a gente pode avançar com a sequência do trabalho? É, a gente já tem um diagnóstico, né, de onde a gente chegou no clube, onde a gente está e a gente já tem também um planejamento para esse processo, né, de crescimento das categorias de base do Havaí, para que a gente possa, primeiro, manter o nível que a gente está hoje de ser competitivo, de formar ótimos atletas para o profissional do Havaí e também para o mercado, que a gente tem essa necessidade e, principalmente, aquilo que a gente precisa melhorar, né, para avançar mais em termos de qualificação de profissionais, em termos de qualificação de atletas, de crescimento do clube, para que a gente possa avançar nas competições nacionais e internacionais. Então, a gente, como eu falei, tem um legado para os próximos anos aí de grandes atletas que foram captados, atletas foram trabalhados, agora a gente está num período de transição de categorias, onde os atletas passam de uma categoria para outra, né, e se apresentam, né, no próximo ano já em outras categorias e a gente vê a evolução desses atletas e eu acredito muito que, com a qualidade profissional dos profissionais que estão aqui, a dedicação deles, o Havaí vai ter, principalmente, eu penso que o grande resultado de um trabalho de excelência é a convocação de atletas para a Seleção Brasileira. E a revelação para o atletas profissional, né? Quem é Fabiano Pierre e que trabalho já desenvolveu para as pessoas conhecerem um pouquinho você? Eu sou natural de Palhoça, né, aqui em Santa Catarina, na grande Florianópolis. Eu já estou trabalhando há 27 anos, eu tentei jogar futebol também, mas por motivos de saúde, né, teve uma lesão muito grave no meu joelho. Na época não tinha essa estrutura de cirurgia que era feita hoje, né, e então eu quis estudar e tive a oportunidade, minha primeira oportunidade no Guarani de Palhoça, quando o Guarani foi profissionalizado. Já vinha trabalhando com futebol amador e fui muito tempo treinador de futebol de salão. Então eu trabalhei um bom período no Guarani de Palhoça, depois eu fui fazer um trabalho no Tubarão, no profissional. Em seguida fui para o CFD Imbituba. Nesse período eu já tinha passado pelo Havaí aqui em 2005, na gestão do Dr. Zunino, e retornei agora muito feliz. Fiz vários trabalhos paralelos, né, e procurei me formar, estudar. Sou membro da ABEX, executivo de futebol do Brasil, então me sinto bastante preparado para estar exercendo essa função aqui no Havaí e muito feliz. Finalizando, que mensagem você deixa para o torcedor havaiano, Fabiano? É que foi um ano desafiador, mas um ano que toda a equipe da base do Havaí procurou dar o seu máximo, assim como os atletas, que o resultado do nosso trabalho é ver o crescimento dos atletas. Eu acho que foi um ano muito bom para a base do Havaí, para o crescimento dos atletas, para o crescimento de muitos profissionais aqui dentro também. Como eu falei, um ano desafiador, mas um ano que a gente vai ter muita qualidade de atleta para as próximas gerações. Eu acredito muito nisso, nas convocações para a seleção brasileira de base e que a gente vai ter num profissional muitos jogadores, ou em um das categorias de base e que a gente consiga também a negociação de atletas, né, para que o clube possa continuar investindo na estruturação das categorias de base.